Fala galera, Pip Tornara trazendo mais um review pra vocês, mais uma figura de um Marvel Legends e mais um personagem icônico do universo Marvel em sua versão cinematográfica. É isso aí, vocês já podem ver quem tá aí, o grande Pantera Negra ou Rei T'Challa que apareceu no filme Pantera Negra e eu vou mostrar aqui pra vocês todos os detalhes dessa figura. Não sai daí não, fica ligado que logo depois da vinheta a gente vai olhar o que essa figura traz pra gente. É pessoal, aí tá a embalagem da figura, uma embalagem padrão Marvel Legends atual. Ali vem a marca Legend Series, a gente vê a figura ali dentro e um dos acessórios que vem. Não tá a peça Baff, porque eu peguei essa embalagem sem a peça Baff, mais barata né galera, não pretendo montar o Baff dele. Aqui a marca do filme, Black Panther, o nome do personagem, ali a marca da Hasbro. Aqui na parte de cima a gente vai ver a marca do Pantera Negra em azul. Nessa lateral de cá tem uma imagem da figura, na outra lateral é a mesma imagem, uma ilustração né, bem bacana, na parte de baixo não tem nada demais. E aqui na parte de trás a gente vai ter uma pose bem bacana, um fundo amarelado. Vem falando, depois da morte de seu pai, T'Chaka, T'Challa deve herdar o manto do Pantera Negra como o novo rei de Wakanda, bem bacana. Aqui a gente vê a Wave completa com o Baff, o Baff é o Umbaco, muito bacana essa figura. E a Wave é composta pelo Pantera Negra nesse traje meio azulado, meio rosto. O Eric Killmonger, o Ulysses Klaw, esse Black Panther que eu tô trazendo agora. O T'Chaka, o pai do T'Challa. E também aqui a Dora Milaje, mais uma guerreira aí do exército do Pantera Negra. Muito legal essa Wave, muito bacana mesmo. Com certeza vale a pena pegar outras figuras dessa aqui. Agora vamos abrir e ver o que essa figura traz pra gente. É galera, aí tá o Pantera Negra fora da embalagem. Vamos dar uma olhada aqui na parte de estética dele. A Hasbro tem me impressionado bastante nessas figuras recentes da linha Marvel Legends. Eles têm caprichado muito na escultura e na pintura das figuras. O que eu acho que ainda deixa um pouco a desejar é a qualidade do plástico, tá? Por exemplo, essa minha figura aqui, olha como é que veio com o braço torto. Ficou pra fora assim o braço, tá visivelmente torto. Essa borracha é mole aqui dos braços. E eu vou ter que aquecer provavelmente isso aqui. Tentar resolver aquecendo com o secador de cabelo e tentando endireitar pra ver se melhora. Isso é uma característica das figuras da Marvel Legends mesmo. Mas tirando essa parte do plástico mole, a parte de escultura ficou muito legal. Isso aqui é o visual dele no filme do ano passado. Olha como é que ficou bacana, os detalhes de escultura aqui na armadura dele. Esse colar ficou extremamente bem feito, pintado de prata. E aqui, o que é mais legal e o que chama mais atenção é, com certeza, a máscara, né? Característica aí do personagem. E eles souberam retratar muito bem aqui. Isso aqui ficou muito bonito. Muito bonito. Um visual intimidador. Esses olhos pintados de branco. Esses fios prata passando pela máscara. Aqui a escultura das orelhas. Que coisa legal e bonita. Só pra vocês terem ideia, o outro Pantera Negra que eu tinha aqui, antes desse, era essa versão aqui também da Marvel Legends, só que baseada mais nos quadrinhos. Olha a diferença de escultura. A gente pode ver os detalhes da roupa. É uma diferença absurda. Muito simples a escultura. Em comparação a essa, nem se compara, na verdade, né? Já dá uma olhada aqui no braço. A armadura dele é toda detalhada. Aqui no braço também. Aqui tem um detalhe de escultura nessa parte de cima aqui do antebraço. A mão vem nessa posição de predador, né? As garras, assim, desse jeito bem de ataque. E aí são pintadas de prata a ponta dos dedos, as garras. Já dando uma olhada aqui na parte de trás também, a escultura da armadura. Vem toda pelo corpo da figura. É de um preto fosco. Ficou muito bonito. Dando uma olhada aqui nas pernas, como é que essa parte de escultura da armadura vem percorrendo todo o uniforme dele. Então, todo aqui é detalhado atrás, na lateral. Muito bem feito. O joelheiro dele aqui também, com esses detalhes esculpidos em alto relevo. Já partindo pra caneleira. E aí ele vem com esse pé, que eu acho um pé muito legal. Tem muita a ver aí com o visual do personagem no filme, que é um pé meio de ninja. Como se tivesse dois dedos só. Com esse acabamento cromado, prata, na frente do pé. Acho que eles souberam retratar muito bem aqui o pé da figura. E também vem com dois buracos aqui embaixo dos pés, como um bom Marvel Legends. Já vamos dar uma olhada aqui agora na parte de articulação. A cabeça é uma ball joint que tem aqui. É uma articulação simples. A gente consegue botar pra ele olhar bem pra cima. Só cuidado pra não tirar a cabeça fora quando você faz isso. Mas olha muito bem pra cima. Pra baixo ele olha pouco. Quase não vai nada pra baixo. Dá pra olhar aqui pra um lado e pro outro tranquilamente. Tem uma inclinação muito de leve aqui, lateral. Bem de leve mesmo. Tá até meio frouxa aqui essa minha cabeça. O braço sobe isso aqui. Não sobe mais do que isso aqui. Achei meio travado. Poderia subir mais. Ele vai ter aqui uma articulação no bíceps. Rotação de bíceps. Uma articulação dupla no cotovelo. Dobra muito bem o cotovelo. Rotação completa aqui de pulso. E uma articulação que permite colocar o pulso totalmente pra baixo. E totalmente pra cima dessa forma aqui. Já aqui na parte do peitoral. Ele vai ter uma articulação excelente aqui no meio do peitoral. Que permite ele olhar completamente pra baixo. Isso na figura do Pantera Negra é muito importante. E dobra muito bem pra baixo. E pra trás também. Impressionante. Como é que vai pra trás. Além disso tem rotação aqui na cintura. E agora um ponto que eu achei bem negativo. A abertura da perna é muito limitada. Ela não abre mais do que isso. A gente precisa mais. O Pantera Negra é quase um acrobata. Um ninja. Ele tem uns movimentos muito estéticos. E essa articulação aqui atrapalha um pouco. Da mesma forma que pra frente. Pra frente vai isso aqui. Eu acho que poderia ir um pouco mais. Eu achei um pouco o movimento. Sabe? Pra frente. Pra trás não vai praticamente nada. Bem pouco mesmo. Aí tem aqui uma rotação de coxa. Um pouquinho travada. Uma articulação dupla no joelho. Dobra muito bem. E aqui o pé. A gente consegue botar completamente pra baixo. Bota pra cima muito bem. E tem aqui a inclinação lateral. Que é fundamental. No que diz respeito ao acessório. A figura vem apenas com essa cabeça extra. Que é a cabeça aí do T'Challa. Ou do... Interpretada aí pelo ator Chadwick Boseman. Ficou muito bem feita, cara. O trabalho de escultura dessas cabeças dos Marvel Legends. Tem dado um show. Os caras evoluíram muito. Eles usam uma tecnologia diferenciada. Eu não sei o nome dessa tecnologia. Mas que realmente faz o trabalho aqui de trazer pra gente. A cara do ator nessa escala aqui de 1 pra 2. É absurdo. É absurdo mesmo. Então ficou muito legal. Lembra muito aqui o ator. Lembra muito aí o personagem. É nesse visual do filme, né? Então ele tá com essa barbinha aqui. Aqui esse cavanhaque. Ele tem aqui uma pele escura. O cabelo ficou muito bem feito. Já dando uma volta aqui pra vocês verem. E aqui a parte da frente. Ele tem esse sorrisinho. A boca tá fechada. Ele tem um sorrisinho meio de lado, né? Meio sarcástico. Bem legal isso. Mas eu achei que é pouco. É pouco uma figura do Pantera Negra. Só essa cabeça. Muito legal a cabeça. Mas deveriam ter incluído aqui um par de mãos. De punho fechado. Como vê em outras versões aí do Pantera Negra. É fundamental. Ele não só ataca dessa forma aqui. Ele ataca com soco também. Então eu achei que eles pecaram em não mandarem um par de mão de punho fechado. E de repente um par com a mão mais aberta. Essa aqui tá muito fechada. Por exemplo, essa aqui do seu outro Pantera. Como é que ela é mais aberta. Ela me parece mais uma posição de ataque do que essa aqui que tá mais fechada com mais uma posição de defesa. Então essa é a minha crítica aí em relação a essa parte de acessório. Além disso, ele vem com a peça bafo que é um braço do Umbac. Eu não tenho aqui pra mostrar, mas é o bafo que vem aqui com essa figura. E pra quem ficou curioso, é possível tirar a cabeça desse Pantera Negra aqui e encaixar a cabeça aqui sem máscara. Sem problema. Parece que ele ficou sem pescoço. Ficou engraçado. Mas encaixa ali perfeitamente. Já dando uma olhada aí na altura dessa figura, ela tem aproximadamente 6 polegadas. O que coloca ela em aproximadamente 16 centímetros. Coloquei ali ao lado do meu Pantera Negra versão antiga. Vocês podem ver que são da mesma altura exatamente. E também botei ali a minha viúva negra do Infinity War. Revisado aqui recentemente no canal. Que é um pouquinho mais baixa. Achei que a escala ficou bem legal. Vou comparar aqui também com outras duas figuras da Marvel Legends. O Capitão América. Tá aí uma altura mais ou menos equivalente à do Pantera. E o Wolverine. Figura recente aí. Também revisada no canal. Marvel Legends. Um pouquinho mais baixo. Mas também ficou perfeito aí em relação à altura do Pantera. Agora mudando de linha. Vou comparar com duas figuras da SH Figuarts. O meu Ken Masters. Street Fighter. Que tá na mesma altura do Pantera. E o meu Iron Man Mark 45. Que eu já achei que ficou mais baixo do que ele deveria ser perto do Pantera Negra. Vocês podem ver que ele tá um tiquinho de nada mais baixo. Enquanto eu acho que ele deveria ser um pouquinho mais alto. Mas dependendo do ângulo aí dá pra disfarçar. Por fim vou comparar com dois pesos pesados aqui. Meu Ultron da Revoltek. Que foi um parto pra deixar ele em pé dessa forma. Caraca meu irmão. Que figura complicada. Enfim. E o meu Hulk ali. Infinite War. Da SH Figuarts. Que é um personagem grandão mesmo. E eu achei que ficou bem legal a escala aí. A diferença de tamanho entre essas duas figuras. E aí galera. Já vamos chegando aqui ao fim desse review da figura do Black Panther. Da Marvel Legends. Baseada no filme do Pantera Negra do ano passado. Cara que figura legal e bem feita. Gostei muito de adicionar essa figura na minha coleção dos Vingadores. Do universo cinematográfico da Marvel. Acho que vale muito a pena se você é fã do personagem. Se você também tá montando aí um time de Vingadores. Do UCM. Muito bacana. Infelizmente vieram poucos acessórios. Como eu comentei. Sem mão de punho fechado. Achei isso ruim. E esse probleminha do plástico molengo. Mas tirando isso cara. Muito bacana. Muito legal. Coloquei ele ali ao lado do meu Pantera Negra antigo. Eu tô em dúvida ainda se eu vou manter essa figura ou não na coleção. Enfim. São figuras excelentes. O personagem é muito legal. E realmente eu acho que vale a pena a gente olhar com bons olhos. Essas figuras da Marvel Legends. O trabalho deles tem sido muito bacana. Ok. E é isso. Eu espero que vocês tenham curtido desse vídeo. Espero que tenha dado pra ver todos os detalhes da figura. Se você curtiu não deixa de dar seu like. E se você não é inscrito no canal. Não deixa de se inscrever por favor. Isso ajuda muito a incentivar a continuidade do trabalho. Então eu vou deixar vocês aí com umas fotos que eu fiz dessa figura. Até o próximo vídeo. E fui galera. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.